Bora combinar, todo K-popper sonha com o show do Blackpink aqui no Brasil. As meninas já conquistaram o mundo, e mesmo assim ainda não vieram pra cá. Mas e se eu te contasse que pode estar muito perto delas anunciarem o show aqui? Você já parou pra pensar que irado seria? É sobre essa parada aí que eu quero conversar com vocês agora. Você já pensou em visitar a Coreia? Talvez morar lá, ou quem sabe poder visitar o país que você quiser? Muita gente acha isso impossível, né? Principalmente por ter aquele medo de ficar perdido lá fora. Mas e se eu te falasse que você pode passar por cima desse medo aprendendo inglês? Imagina, sei lá, podendo viajar pro país que você quiser, fazer vídeos, tirar fotos. Pois é, galera. O curso A Jornada do Autodidata em Inglês te ensina a dominar esse idioma, mesmo que tu não saiba nada, velho. Ele realmente vai pegar na tua mão e te levar à fluência. Fora que você ainda vai ganhar bônus exclusivaços, como por exemplo via Prático Inglês pra Viagens, que te ensina justamente a como conseguir aprender a lidar com o aeroporto, o que que você vai falar ali, como você vai alugar um hotel. Galera, tá muito legal. Tá muito completo. E se por acaso você não gostar do curso, em 7 dias você pode pedir todo o seu dinheiro de volta. Mas eu tenho certeza que você não vai querer pedir. Clica no link aqui na descrição, no comentário fixado, e dá uma olhada lá, cara. Não vai te arrancar pedaço. Isso pode mudar a sua vida, hein? Fala pessoal, tudo em cima? Aqui é o Matheus. E já de começo eu falo pra vocês que isso é uma teoria, ok? Teorias são fatos que a gente junta e cria possibilidades pra alguma coisa. Nesse caso, sobre a possibilidade das meninas virem pra cá. A teoria é bem simples, tá? Vocês vão entender tudo. Mas eu só quero deixar isso claro pra não aparecer ninguém aí falando que eu tô espalhando fake news. Ó, pó parar, rapaz. Me respeita, pô. Mas assim, galera. A gente há de convir que de uns anos pra cá o Brasil começou a ser muito cobiçado entre os grupos de K-pop, né? O BTS já veio pra cá diversas vezes. O Card também já. E tá pensando em voltar ano que vem. Mamamoo, Monsta X, Dreamcatcher. A lista segue. E os grupos que vêm pra cá, geralmente são muito bons. E aí o Blackpink ainda não veio? Como assim? É até difícil de acreditar nisso, não é verdade? Não. Não é. A verdade é que a YG não é a melhor empresa quando a gente fala de enviar grupos pro Brasil. Ela não é como uma SM, por exemplo, que já mandou o Shiny e o Super Junior pra cá. Só isso. Dois grupos gigantescos só. E isso decepciona um pouco, porque a gente perdeu o Big Bang, a gente perdeu o Winner, o Icon. Grupos daoras que dariam shows muito legais aqui. Porque a YG tem grupos que combinam com a nossa cultura, né? Ela sabe agitar as músicas. Os membros têm muito carisma. Por isso eu acho que ela perdeu uma baita de uma oportunidade. De fazer um mercado muito lucrativo no Brasil. E sinceramente, eu não quero que isso aconteça com o Blackpink. Mas, eis que as meninas postam um vídeo no canal oficial do YouTube. E com o seguinte título. Blackpink Around the World. O vídeo começa com várias cidades e cada uma delas com horários diferentes em cima. E ele vai correndo. Seul, Paris, Sydney. E aí, galera? Aparece Rio de Janeiro. Eu não quero iludir vocês, ok? Até porque isso não é o foco do vídeo e nem seria, porque não tem nada confirmado. Até porque uma coisa interessante, muito curiosa, é que Seul tá com 14 horas. Que são 2 horas da tarde. E o Rio tá com 2 horas da manhã. E como a diferença de horário de Seul pro Brasil é de 12 horas. Isso pode significar que vai ter show online. E que provavelmente esse horário vai significar a hora em que um show começa em cada uma das cidades. Ou países, sei lá. Mas, voltando ao cenário mais pé no chão. Galera, é a primeira vez que o Blackpink menciona o Brasil no seu canal oficial do YouTube. Isso, por si só, já é um baita de um feito, sabe? E abre brecha pra gente sonhar sim. Só da YG ter se preparado em editar um vídeo e colocar o Brasil perto de cidades cobiçadas como Seul, New York e Londres, Mostra que a empresa tá dando atenção pra cá. E isso realmente tá acontecendo porque, geralmente, os projetos dos grupos de K-pop não são preparados pro público brasileiro, sabe? Muitas vezes não tem legenda nem em português, velho. E saber que a YG, que o Blackpink tá dando uma atenção, assim, maior pra gente, me deixa muito empolgado. Isso é um problemão, rapaz. É sério. Blackpink não pode iludir a gente assim, velho. Sem contar que, há não muito tempo atrás, as meninas mandaram um recado pro Brasil. Oi, Brasil. Nesses momentos difíceis, espero que vocês todos estiverem fortes. O nosso novo single, How You Like That?, é agora no Spotify. Então, por favor, escute e veja. Sendo vocês muito amor. Tchau, tchau. Tchau. Ao meu ver, a YG e o Blackpink meio que notaram como as meninas é um dos grupos que mais cresceu aqui, né? E foi, tipo, absurdamente mesmo. Fora que as tags com o nome do grupo ou o nome de cada uma das membras são super usadas. O Brasil é extenso, né? Isso mostra pra elas uma possibilidade, sim, real de investir aqui. Porra, elas têm mercado, galera. Comenta aqui quem não ia querer ir num show do Blackpink aqui no Brasil. Quem não, velho? Então, o Rio de Janeiro já foi destacado em um vídeo no canal oficial delas. As meninas mandaram um recado pro Brasil, o que significa que elas têm consciência da fanbase absurda que elas conquistaram por aqui. E é assim que começa. Esse é sempre o primeiro passo pra um grupo anunciar um show aqui. Se você me perguntar, Matheus, você acha que tem chance de elas anunciarem turnê mundial aqui ano que vem? Se o mundo tiver vencido o que tá acontecendo, galera, com certeza elas têm chances. Eu não sei se elas vão anunciar, mas eu acho que as chances são muito mais altas do que eram em 2019, 2018 e por aí vai. E pensa comigo, até então as chances delas virem pra cá eram baixíssimas. As meninas já tinham, sim, notado o Brasil em momentos esporádicos. A Rebeca fez um vídeo muito legal mostrando as vezes que elas notaram, né? Te recomendo assistir. Tá no card aqui em cima. Tá muito legal. Mas assim, até então eram momentos bem esporádicos, cara. Elas começaram a falar sobre o Brasil com mais foco mesmo de uns tempos pra cá. E o vídeo da Rebeca mostra muito bem isso. Eu acho que esse é o momento, galera. O momento que elas compreenderam o quão queridas elas são por aqui. Esse é o momento. Mas e você aí? Você acha que agora as chances que eram baixas aumentou? Você acredita na vinda delas aqui ano que vem ou em 2022, por exemplo? Comenta aqui. Eu quero muito saber o que você pensa. Obrigado por ter assistido, galera. E vocês são foda demais. Porra, cara, eu fico muito feliz com vocês estarem me assistindo, acompanhando aqui o canal. Por a gente estar crescendo juntos, né? Cara, isso é muito importante pra mim. Se puderem deixar um joinha aqui no vídeo, eu agradeço bastante. Se inscreve aqui no canal e ativa notificações. Eu sempre falo isso, mas é muito importante. Porque é assim que o YouTube te notifica quando sai vídeos novos aqui, entende? Quando sai vídeos novos, você vai ser o primeiro a estar aqui. Assim que eu lançar vídeo, você vai ser o primeiro a ser notificado. Aí você escolhe se você quer assistir ou não o vídeo. Mas pelo menos o YouTube vai te notificar. Ele vai te entregar os vídeos. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Fui! Por favor, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo pra ajudar e a divulgar.